O Uruguai criou polêmica em todo o mundo ao se tornar o primeiro país a legalizar a maconha. Essa foi a solução encontrada pelo presidente José Mujica para combater a violência e o narcotráfico. O enviado especial Fabio Panunzi foi até a casa do líder uruguaio para conversar sobre esse assunto na última reportagem da série O Avanço da Maconha. O Uruguai é um país bonito, organizado, tranquilo e muito seguro. Quase 100% dos uruguaios são alfabetizados, contam com luz elétrica e água tratada em casa. Com isso, o país pode se dedicar a outros temas que a agenda dos problemas acaba obscurecendo. A legalização da maconha, por exemplo. Faltava apenas aparecer alguém disposto a encarar esses temas. Foi aí que surgiu o ex-guerrilheiro Tupamar José Mujica. El Pepe, como é chamado, combateu a ditadura uruguaia e ficou 15 anos na cadeia. Quando saiu, foi deputado, ministro e se elegeu presidente. Seu estilo personalístico colocou o pequeno Uruguai no foco do noticiário internacional. Pouca coisa mudou na vida do presidente Mujica desde que ele foi eleito. A casa onde ele mora, por exemplo, é a mesma dos tempos que ele ainda era um militante dos montoneiros, um grupo armado daqui do Uruguai. Ela fica na periferia de Montevideo, a mais de 10 quilômetros do centro. E num lugar onde é muito difícil encontrar alguém para dar informação. O presidente estava logo ali debaixo de umas árvores tomando chimarrão. Mujica vive aqui com a mulher Lúcia Topolansky. É a vice-presidente do Senado uruguaio, que você conheceu assim, com sua fantasia de parlamentar no começo desta reportagem. O homem e a mulher mais importantes do Uruguai vivem desta forma, em meio à absoluta simplicidade. Enquanto o presidente termina seu mate, a senadora me mostra a propriedade em que o casal vive. Esta casa estava quando nós comprámos a quinta. E isso foi em que ano? Quando saímos da cárcel, a fim de ano, a fim de 1985, eu trabalhava na cantina da Faculdade de Arquitetura. E Pepe plantava flores no fundo da casa da mãe e ahorramos uns pesos para a entrega. E depois pagamos umas cuotas por a chaca. São apenas 14 hectares divididos por quatro famílias, que continuam amigas como se o vizinho ilustre não tivesse se transformado no presidente do país. Não nos ha cambiado absolutamente nada. Seguimos vivendo igual, nos seguimos relacionando de la misma manera con el resto de los vecinos. A casa onde o presidente Mujica e a senadora vivem é pequenininha. Tem poucos cômodos e apenas 45 metros quadrados. Quem manda em la casa? O seu ou ele? Em la casa mando eu. Em la chacra manda ele. Ah, sim, sim. Em la república mandam los dos. Essa aqui é a garagem onde fica a frota oficial aqui do Uruguai. A frota que serve o presidente da república, a primeira dama, que também é a senadora Lúcia Topolans. Está aqui, ó. Sim. Fusca, 1600, fabricado no México. De quando a gente será? Del 94, por assim. 94. E você não tem outro, por quê? Porque não lhes gusta um auto, ter um auto novo? Não, mire, paga pouca patente, paga pouco seguro. Os repostos se encontram em qualquer lado e todos os mecânicos sabem arreglar. Hora de ir conversar com o presidente sobre o assunto que me trouxe até aqui. A regulação da maconha. No começo, Mujica parece um pouco impaciente. Mas logo ele se transforma e vira um interlocutor tranquilo. Começo perguntando se ele já fumou um baseado alguma vez na vida e o que ele pensa de quem fuma. Eu fumo, e às vezes fumo com um cigarro, isso é uma plaga. Mas porro ou cigarro? Não, não, cigarro comum. Não, porro eu nunca fumei na minha vida. Nunca. Eu sou de outra época. Mas eu tenho uns cigarros à mão assim que me regalou Fidel Castro. Então, por que Mujica decidiu enfrentar a opinião pública e fez tudo o que fez? O narcotráfico para a sociedade é pior do que a droga. Nós não queremos fomentar a expansão de um vício. Mas já existe. Então, queremos influir, conhecer o consumidor. Quando está consumindo muito, diz-lhe, tu te tens que atender. Tu tens que ir ao médico. Se o temos clandestino, não o podemos ajudar. A partir do segundo semestre, a maconha poderá ser comprada em farmácias em todo o Uruguai, mas apenas por residentes maiores de idade e registrados pelo governo. A erva deve ser plantada em terrenos militares. Apesar de alguns calos do sapato, como a opinião pública majoritariamente contrária e as dificuldades com o orçamento em ano de eleição, Mujica demonstra confiança e encerra a entrevista com uma lição de otimismo. Se não conseguimos que a opinião pública, em frente a isso, não o superamos. Tchau! 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 Tchau, tchau.